Pessoal, esse vídeo é pra mostrar que a GoPro pode voar com o Wi-Fi dela ligado, como muitos dizem que não pode. No canto dá pra ver o ícone do Wi-Fi ligado. A luz não está piscando porque eu não deixo o LED ligado de câmera. E vamos fazer o voo pra ver se realmente tem problema de voar com ele ligado de da Flyway, como todo mundo fala que dá. Segura aí, Massa. Espera um pouquinho só. Ou só, ou só. Pode tomar em cima. A gente segura ele aí. Pode segurar. Tenta ver se não vai pegar mais. Pode segurar. Não vai pegar, mas deixa a gente voltar de lá. Até os caras vão... Tô lá na pista de voo, quase. Olha lá, Fabiana. Olha lá. Só tinha uma foto. Mas ali aparece. Olha lá, onde tá? Tá pegando no celular? Não marquei. Tô gravando no celular. Eu vou fazer dois voos. Agora vou fazer outro com ele no celular. O celular tá... Onde está? O celular tá gravando pra ver que vai longe e não dá o Flyway. Segura. Tá, agora vamos colocar ele no... A visão do...